Vamos lá. Estrela Polar, Vinícius de Moraes. Eu vi a estrela polar Chorando em cima do mar Eu vi a estrela polar Nas costas de Portugal Desde então você já vê A mais pura das estrelas A estrela polar não brilha Se humilha no firmamento Parece uma criancinha Enjeitada pelo frio Estrelinha franciscana Terezinha Mariana Perdida no polo norte De toda a tristeza humana E aí E aí E aí E aí E aí Gostou dessa, filha? Muito legal! Gente, vocês viram os braços de dentro? Estava dançando aqui! Estava curtindo! Está bom, bagunceiro! E aí E aí E aí